meu amigo da TVC Futuro já batamos para o segundo tempo entre Croata Esporte zero Cruzeiro de repassão também zero semifinal do campeonato croataense de futebol de grama dois mil e vinte e um organização Prefeitura Municipal de Croata em nome do prefeito Roninho Solveira, Márcio Novo e vice-prefeito Alencar, Araújo e Maureen Otávio na organização geral do campeonato campeonato croataense dois mil e vinte e um e aí Gonzalez, zero a zero será que fica no Guitão, vamos ter gol aí nesse segundo tempo, lenda Gonzalez rapaz, dentro que eles estão jogando é para jogar até amanhã sem comer, sem dormir, que não faz gol nunca é a máquina Gonzalez aqui nos comentários desse futuro, a primeira falta do jogo ali o árbitro Fábio vai lá dar uma dura no Alangola já tomou dura do árbitro Gonzalez? Jamais de ninguém meu Deus do livro estou fora de tomar dura de alguém é a máquina Gonzalez aqui nos comentários da Zezes e Futuro falta ali para o time do Cruzeiro Ulisses dá uma bicuda para frente salva ali o o cremoso a bola cai ali no pé do o Elin bate de ter dele procurando o Lequinho o árbitro já deu impedimento e aí Gonzalez, tá lá o Gonzalez? nada, o goleirão Felipe dava condições debaixo do pau rola ali para o time do Cruzeiro segundo o bandeirinha número 5 eles vão produções do outro lado tem o bandeirinha número 6 e no centro o Fábio o árbitro número 4 tinha 3 na frente dele escolheram o quarto árbitro, Gonzalez o outro tá certo tem escolhido até o vigésio Ulisses abriu aqui com o Manga Rosa ele tenta pedalar ali para cima do do Celso Celso toma a bola do gola Elin vira lá do outro lado com o cremoso ele também quer conhecido como Macarrão chega ali o Guinness vai para cima do time do 4 tem Celso aqui do outro lado pressa o outro lado do time do azulão Celso toca ali no meio Vandesso fez o corta-luz tocou no Ju pode vir pressão chega ali o Pita botando para esse canteio golazão para o creitão da Bachelard golazão também para o Gilson zagueirão lá do time do André de Esporte estão chegando agora bola já segue cobrada ali Guinness puxou para o lado puxou para a direita vem batida Felipe na cara do gol tira ali o Jonas que pressão do time do Curata vai pegar o contra-ataque no time do Cruzeiro Silas botou para correr vem botando velocidade o cara joga muito chega ali na marcação opa 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 Bandeirinha ali Bandeirinha que queria dar o cartão amarelo para o Elin o Bandeirinha não satisfeito com a falta do do Elin queria ele ele expulsa um Elin só sendo correndo atrás do Elin Jairo Souza aqui para o Nau Vivo Alexandre Francisco bora Bill galera Bill está com um grande estoque de cachorros comedores de frango e de ovo é lá no site do Bill www.maismotos.com também tem um urubu para vender está ali sumiu a vaca do Bill Bill soltou seus urubus para procurar a vaca dele foda perigosíssimo ali para o time do Cruzeiro de repartição e agradecer lá o vereador lá de repartição ele que botou aqui a D20 dele aqui para a gente ficar em cima aqui como cabine sabe o nome dele Zé Mauro é o Zé Mauro cidadão Zé Mauro agradecer a fera Zé Mauro deixou aqui a sua D20 para servir de cabine para TV sem futuro ali o Cleitão da Baixa Larga Cleitão da Baixa Larga que vende leite lá na Baixa Larga leite de qualidade de 80% água é com Cleitão da Baixa Larga e os outros 20% é coaiado e a fera Cleitão da Baixa Larga vendendo o melhor leite da região dá os parabéns para os horteiros vão passando lá no fundo exatamente vendo agora do trabalho lá largaram o serviço galera não fala que ninguém trabalha ali isso ali é trabalhador em pleno domingo fora de baritim do Cruzeiro a bola vem ali no segundo pau olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol gol foi, foi, foi ali Pulga o craque de cabeça número 10 um ali da cobrança de falta Pulga manda pro 1 do gol do goleirão Bia 1 a 0 Cruzeiro carimba, Gonzalez carimba nada por que, Gonzalez? porque é muito feio a Pulga uma bela falta no primeiro pau e o goleirão Biau em gole um frangasso entre as pernas por apenas um ângulo pra você curtir aqui na tela da TV esse futuro Pulga bate uma linda barreira ali e marca um golaço para o time do Cruzeiro de repartição aqui no Campeonato Crotaense de Futebol de Grama 2021 Crota Esporte 0 Cruzeiro de repartição 1 aqui no Campeonato Crotaense 2021 Organização Prefeitura Municipal de Crota em nome do Prefeito Runilson Oliveira Marcionofre Vice-Prefeito Alencar Araújo Maurinho Otaviano Organização Geral do Campeonato é Campeonato Crotaense mesmo com muita chuva ali Pulga pega um um linda batida ali na branquela ali e o tempo tá se desenhando um temporal não do jeito que tá vendo essas nuvens escuras aí é temporal logo logo Evandro Tamo ali de vim quando é pra final ali o ato Fábio pede mais calma ali para o Evandro ali o tio a torcida organizada do time do Cruzeiro fazendo a festa ali fazendo a festa e deixou o Bial nervoso e engoliu o frangasse falta ali para o time do Azulão Ju joga na entrada da área sobe a lã bota pra lateral lateral para o time do Crota Esporte Cruzeiro que joga de branco Crota Esporte que joga de azul é o Azulão da Serra a bola vem aqui no segundo pau sobe de cabeça o Lipe a bola vai saindo em tiro de venda para o goleirão um Felipe do time do Cruzeiro me arrisca a dizer se o Celso não desvia essa bola de cabeça o João Elson afastaria o perigo vamos lá vamos para a guarda municipal aqui de Crota fazendo a segurança vamos lá vamos lá aqui para o Fabinho o Helio Júnior estão aqui fazendo a segurança aqui do do campeonato municipal de Crota ali o goleirão Felipe toma ele de bicota pro alto estamos trabalhando no nome de Camelos Magazine lá de Ipu se ele quiser comprar aquilo isso eletrodoméstico tudo lá na Camelos Magazine lá em Putem você paga em até 12 vezes no cartão sempre com aquela grande promoção o melhor preço da região é a Camelos Magazine de Ipu organização JP Miranda o Lipe deu o que ali Guzali lateral ali o lateral cremoso tropeçou ali nas pernas do Ulisses e cedeu o lateral Teu Teu já deixou ali o lateral pra trás a bola cai ali no pé do Silas o árbitro Valera impedimento do Silas Fernandinho forró real marcando ali impedimento o árbitro Fábio Valera concorda com ele já para nesse jogo já segue rolando no pé do Alangola Alangola toca no meio Guinas sempre trabalhando na perna canhota Guinas pisa nela bota velocidade ali toca no meio com o Andres não tem o domínio chega pita tome de bicura a bola vai saindo bola para o time do Crota Sport que vai para cima seguir perdendo por um a zero Alangola deu reversão ali na bola do Celso segundo ele bateu o lateral errado ali a fera Erivan produções dando uma aula de como bandeirar e joga errado lateral para o time do Cruzeiro Alang joga lá na frente sobe o outro Alang tem dois Alang o Alang do Cruzeiro e o Alang do Crota Sport e ali o Pereirão esse aí é uma lenda do futebol de repartição só treinou lá lenda no ano que ele saiu a repartição foi campeão de maio e o treinador era um lobão exatamente não quiseram morrer o lobão não lobão quis engrenar na carreira de jogador ali foi de uma vez ali no pulga chega lá chega do Uruat disse que foi só na perna e o jogo segue leva em contato aqui do time do Azulão junto toca lá na frente com o Guinness toma ele de judebo atrás do Jonas do Arthur vai lá e marca falta e vai amarelo ali para o Jonas faz nada o Jonas visa só os tornozelos do Guinéu e com isso ganha o cartão amarelo injustamente falta levar o time do Crota Esporte com o Ju vai para cima com tudo o time do Azulão chegará que é os 10 minutos desse segundo tempo 1 a 0 cruzeiro de repartição em cima do Crota Esporte também trabalhando o nome de Davi Construções de Crota que reformou o Construir é na Davi Construções lá de Crota lá temos ele é lá Jota Cimento Britaria Grossaria Fina tudo lá na Davi Construções em Crota você faz as cobras entregaremos diretamente no local de sua obra é Davi Construções enquanto sobe Guineldo vai forte demais vai saindo tiro de meta para o goleiro Felipe bola vai saindo ali muita demora deu impedimento deu impedimento já da fera ótimo público aqui no campo de Crota sobe Celso Fabinho bota para a lateral vai saindo lateral para o time do cruzeiro que segue sem pressa algum ganhando o jogo o zagueiro é que tira lateral o Alain virou zagueiro e vai tirar o lateral e segue com pressa segue vencendo o jogo e tem pressa de tomar um empate a Landola chega do horário do Téo que a fera era e vamos para o do Sons os melhores bandeirinhas da região primeira vez que é a pita ou bandeira a bola vai sobrando ali com goleirão Biel poder engolir outro frangaço no Guiz Biel bate para frente procurando aqui Vandesso passou a bola vai cair do pé do Jú bola batendo o gramado já era já era e o bandeirinha deu lateral para a repartição era em vão produção dando uma aula de como bandeirar jogo lateral para o time do Cruzeiro já segue jogando aqui com o Evandro lateral agora para o time do Crota Esporte Jú três homens na marcação do Jú já deixou dois para trás toma ele de chute para trás ali o árbitro para lá e marca foda foda para o time do Cruzeiro da Esporte que tem uma boa parada muito boa ali com o zagueirão Fabinho o zagueirão Jú se os dois vão para ali e tem o Celso também que é um bom cabeceador vai chum grosso ali para cima da meta do goleirão Felipe volta para o time do Crota Esporte que segue perdendo por 1 a 0 campeonato crota esse de futebol grama 2 1 e 21 é campeonato crota esse já está autorizado o Guinness a bola vem no segundo pau forte demais sobe Fabinho sobe livremente manda manda para fora Fabinho ali no sol joga aéreo perigosíssimo manda 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 para onde do goleirão Felipe ali se vocês for ver toda a bola jogada na área o time do Crota Esporte está cabeceando mas sem direção nenhuma ao gol Felipe sobe pulga pulga não tem nenhum metro de altura e não joga aéreo ali e a pulga está infernizando em mão do Fabinho perigo de novo é mais falta perigosos ali para o time do cruzeiro de repartição vai ter mudança aqui no time do azulão vai entrar o Junielli e o Richard eu vou adivinhar aqui vai sair o lateral esquerdo o cremoso e vai sair o vandressa não tocaram na bola ainda pode escrever o que eu estou dizendo aí aí vai botar o Jesus para frente né Guzalho isso é certeza foda perigosíssimo ali para o time do cruzeiro de repartição que segue vencendo por 1 a 0 Alain na bola aquele mesmo aquela fera de número 8 especialista na bola parada falta frontal do jeito que os piores batedores gostam a torcida já segue comemorando o gol do Alain Berg no vai também foi ao vivo pulga vem batida para fora para fora para fora não pulga não é assim como é que é Guzalho muito muito fácil pulga nessa bola aí chuta com calcanhar e arma contra-ataque fulminante para o crotá vamos tirar o jogo Guzalho é o lateral e o zagueiro o time precisando de gol tira o lateral e o zagueiro vai para cima ali o time do crotá esporte tirando dois atacantes e botando dois zagueiros o time do crotá vai seguir perdendo por um a zero vai ter mudança aqui no time do azulão entrou ali a fera junião no lugar do Fabinho entrou o rígido no lugar do cremoso tiro de meta 15 minutos de segundo tempo estamos trabalhando no nome de deputado caveirinho o homem forte do futebol amador é o deputado caveirinho lá no Rio de Janeiro o homem que serve e patrocina o futebol da nossa região deputado caveirinho conhecido também como Evan Ney Kule o homem forte do nosso futebol amador deputado caveirinho Alangola toca do meio aqui com o Ju Ju levanta a cabeça o Ju tá com o braço na bola ali o hábito do Fabio vai lá e marca toque de mão do Juiz ali falta frontal nada a bola bate no braço o braço não é mão então lance certíssimo Natalice Souza com o penal vivo galera vai comentando o que lhe dá agora dá pra ler os comentários de Assis Rodrigues em Macaraú Macaraú é onde Godales? Macaraú terra boa fica de espírito santo pra galera lá de espírito santo que sempre foi vivo Natalice Souza torcedora do time do Cruzeiro foda perigozando para o time do Crota Sport Ju e Guineu na bola lá vai Ju vim batida que defesa do goleirão Felipe Ju com aquele treideiro perigozíssimo um a sapatada na branquela do goleirão do goleirão depois de setenta tentativas o Ju acerta o treino do Lido mas o goleirão Felipe fez uma ótima defesa a bola vem ali na entrada da área sobe de cabeça pressa solta do time do Crota Sport Van Trezzo tenta o livro ali perdeu mais um vai armar contra-ataque Puga toca ali na frente recupera Alangola o jogo é bom é Crota Sport e Cruzeiro de repartição campeonato Crota de futebol de grama 2021 hoje é semifinal próximo domingo dia 30 tem outra semifinal tem Andrade Sport versus Santa Tereza Sport Club Alinho Alangola pedala para o lado pedala deixa ali o Puga para trás Guinness Guinness bate no primeiro pau sobe ali errado a bola cai no pé do Ju pode pintar o empate do time do Azulão a bola vem no segundo pau Van Trezzo foi descolocado ali pelo bumbum o árbitro deixa o jogo seguir Gonzales exatamente o Jonas usa o seu bumbum para deslocar o Van Trezzo e com isso pênalti Alangola manda a manada ali com o Silas bate de Tereiro lá na frente com o Richard sangue novo Richard joga para a área sobe de cabeça tira ali o zagueirão pinta pressão do time do Croce da Esporte tira Mangão Rosa e afasta Evandro ele vai para dentro da área ali o time do Croce da Esporte sobe de cabeça defendeu mais um goleirão Felipe goleira só aí do time do Cruzeiro vem fechando os pau ali Gonzales mesmo impedimento ele tinha feito aquela lida ponte caída com a bola encaixada do goleirão Felipe passando muita segurança ali só é feio mas a segurança é boa Júlio César alguma coisa também ocupando ao vivo Giovanni Varela Gustavo Bruno também ocupando ao vivo é clássico crotaense essa semifinal aqui Gonzales vai se repetir na final de 2017 onde o Cruzeiro venceu nas penalidades foi campeão em 2017 o time do Cruzeiro tinha passão exatamente então já tem uma certa invalidade entre essas duas equipes e a repartição faz jogo duro com o Cruzeiro da Esporte vou matar ali o Arnold toma de carrinho na perna ali do Richie de Alan bota lateral lateral para o time do Cruzeiro da Esporte já cobrado Alan gola pode bater no gol abre de novo com o Ju chega Alan chega duro dando na raiz do Ju olha o atu tem jogo seguido o Alan também não alevia muito ele que é o cara dos mais feitos do campeonato mas é muito duro na marcação Celso bate no primeiro sobe de cabeça o mano desse manda pra fora o time do Cruzeiro sempre aposta no jogo aéreo quase quase um pinto empate aí e a torcida das Cruzeiretes tem um animado ali Godali animado o time ganhando se classificando pra grande final e mostrando muita segurança no sistema defensivo é bom ali para o time do do Crota Esporte lateral olha o Jogu aqui pra galera lá de Betão olha o Jogu o Jogu o Jogu olha 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 o Jogu Guineldo pedala pra cima ali do Jogu bate no primeiro pau tira ali o Jogu a bola cai no pé da Puga Puga vem botando ali o Téu pra correr melhor para o zagueirão Juniel que acaba de entrar pegando a bola agora Alain toca aqui do outro lado com o Jogu Alain Gola pediu recebeu bota velocidade ali a feira Alain Gola toma ele deixou de por trás ali marca falda em cima do Gola puxaram pelas pernas do rabo Gonzales puxaram as pernas do rabo do golo ali Ulisses e ficou bicó o golo o time do Curata esporte que pode enxergar o empate é semifinal joga 1x0 para o time do Cruzeiro o time do Cruzeiro já passou que joga de branco e segue vencendo por 1x0 o gol do Puga ali a feira Guineudo respirou fundo e moliu meio quilo de barro a bola vem no primeiro pau olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol gol foi 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 ali pressa o nome dele sobe no primeiro pau dá aquele lindo desvio e manda pro o o o empate o jogo 1x1 carimba Gonzales carimba nada por que Gonzales porque é muito fervor dressa uma bela cabeceada em cima do goleirão Felipe porque toma um fregaço o campeonato Crota esse 2021 agora segue empate aqui na semifinal Crota Esporte 1 cruzeiro de repartição também 1 por apenas um ângulo pra você curtir aqui na tela da TV Sem Futuro Crota Esporte chega um empate aqui no campeonato crotaense de futebol de futebol 2021 2021 organização prefeitura municipal de Crota em nome do prefeito Runício Oliveira Marcio Nofre vice-prefeito Alencar Araújo Maurinho Otaviano o Bander já tem impedimento de novo ele ele vai produções a bola não pode passar na linha da grande que ele está marcando em fim de ver e toma dura ali o jogo e aqui o treinador da Santa Tereza está botando pressão no jogo que não tem nada a ver com ele vai pegar o Andrade de Esporte na outra semifinal exatamente aí e aqui o Fernando botando moral agora de ver o quarto está assim botando moral ali o Fernando tentando botar moral ali e o Bandeirinho se concentrando do jogo Guinness também te abre ali para cima do do Jonathan foi puxado pela perna Guinness outra falta para o time do Crona da Esporte que pode chegar virada agora Crona da Esporte muito forte no jogo aéreo empata o jogo ali tem falta perigosa ali com o Alço Ramos vai chegando ali tem um Ju tem um Guinness que já saiu da bola estamos trabalhando de nosso posto de crota vendendo gasolina mais barata da região é no nosso posto lá de crota é no nosso posto sempre com aquelas grandes promoções é no nosso posto em crota nós também contamos com a nossa cervejaria uma distribuidora de cerveja da região é no nosso posto lá de crota em nossa cervejaria em nosso bar também contamos com a nossa cervejaria em Guaracela do Norte Ju bate direto outra defesaça do goleirão Felipe Ju está com o pé calibrado hoje duas pancadas goleirão Felipe vamos cara o Ju hoje botou o pé na forma duas belas cabanças mas o goleirão Felipe tirando sensacional é escandado para o time do cura da espada a bola vem no primeiro pau sobe de cabeça pintou e pá virada na cara do gol chega ali o zagueirão Gelson o árbitro deu toque de mão ali o goleirão Felipe por vir fazendo uma ótima partida vem pegando tudo apenas um frango sofrido que defesaça na cabeçada do João El Salim fechando os pau o goleirão Felipe se não fosse ele estaria 0x0 o jogo bola ali para o time do cruzeiro de repartição toque de mão ali o goleirão Felipe pegando tudo ali vem salvando o time da raposa chega ali Felipe para frente a bola vai saindo em lateral para o time do Curata Esporte lateral aqui para o time do Curata Esporte com a Feira Celso começa atrás com o Junielli Junielli contra tranquilidade toma ele de bicura para frente Guinness toma o Xabal ali para cima do Ulisses tudo isso que você vê está valendo o Guinness abre do outro lado com o Joelso Ramos Joelso Ramos domina levanta no segundo pau sobe de cabeça pintou virada alugou 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 gol foi 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 ali lá que não briga não é o nome dele jogada bem trabalhada do time do Curata Esporte é vira vira do time do Azulão para cima do time do Cruzeiro de repartição dois a um cariba Gonzalez cariba nada por que Gonzalez porque é muito brigadão Lequinha mérito não dele que fez gol e se culpa do goleiro Felipe mas que bela assistência do Ju também de cabeça viu Ju jogando fino na bola toca de lado Lequinha manda para o fuda do gol time do Crota Esporte vira para cima do time do Cruzeiro Cruzeiro de repartição agora segue perdendo um por dois a um aqui na semifinal do campeonato Crota início de futebol de grama dois mil e vinte e um organização breve feita na municipal de Crota Márcio Nunes toca acompanhando ao vivo alusão para o Márcio conhecido como Chuli lá no Rio de Janeiro sempre acompanha ao vivo a esse futuro chegando aqui aos vinte e sete minutos desse segundo tempo time do Cruzeiro segue perdendo por dois a um Pulga joga na entrada da área sobe Jossu Ramos a bola cai lá no pé do Elin Elin toma ele de pico e conta para fora lateral para o time do Cruzeiro vai entrar a feira clau clau aí joga muito esse clau clau aí não era nem para estar na reserva joga muito Alangola toma ele de pico e conta para fora a bola vai saindo ali lateral para o time do Cruzeiro é campeonato Crota em si de futebol de grama joga salvo viva na tela da TV é semifinal domingo dia 30 tem a outra semifinal Andrade Esporte contra o time do Santa Tereza Esporte Clube Alain Alain joga na entrada da área sobe ali o Ju opa 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 Richard está com tapa na brancada e é penalidade para o time do Cruzeiro Gonzales nada 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 o Richard erra o chute e amortece a bola com o braço um lance normal é penalidade para o time do Cruzeiro de repartição Pita já pegou a bola ele que não é nem o quinto batedor de pênalti do time do Cruzeiro e quer bater e já tomaram a bola dele vai ser o goleirão Felipe que vai chamar a responsa é penalidade para o time do Cruzeiro de repartição com a fera Felipe goleirão ali dá um beijo na boca do Biel e o Biel vai para dentro do gol goleiro contra goleiro estranho essa cena aí eu não apoio não mas cada um cada um é penalidade ali para o time do Cruzeiro de repartição com o goleirão Felipe é goleiro contra goleiro Biel no gol goleirão do time do Crota Esporte Felipe na bola goleirão do time do Cruzeiro de repartição já está autorizado Felipe correu vem batida ali o gol 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 gol foi 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 ele Felipe é o nome dele o goleirão do time do Cruzeiro em cobrança de pênalti empate o jogo um a um dois a dois carimba porque é muito feio o goleiro Felipe depois de ter tomado dois frangasso se redim fazendo um gol de pênalti e agora o frangasso foi do goleirão Biel é campeonato Crota esse de futebol de grama dois mil e vinte um organização prefeitura municipal de Crota jogo agora seguindo dois a dois aqui na grande semifinal do campeonato do Crota esse vai de novo para cima dele para cima dele que eu quero ver pulga foi puxado ali pelo rabo aqui o vale marca fora em cima da pulga o joga é bom a pulga tenta passar para o Alain que joga o copo e com isso o Alain toma cartão amarelo Cléber Alves a Fernandes o Matheus alguma coisa o jogo está dois a dois agora semifinal Zé Mendes Wilson Silva estamos trabalhando o nome de clube Maraná de Betão parece um gambá não quer dar uma banhe leve ali do clube Maraná de Betão em jogo das piscinas e se divirtam lá no clube Maraná de Betão organização João rapaz aberto todos os dias é tudo lá no clube Maraná de Betão Betão Maraná de Betão Maraná de Betão Silas Silas bate lá no chão bate na rede pelo lado de fora então é gol se balançou rede agora é gol aqui o Cleitão na baixa laca aqui o Gilson Lobão Lobão encontro de três lindas do futebol só o Gilson que deu certo é reserva exatamente o Cleitão não serviu para nada Lobão pior sobe Celso bota para a lateral lateral para o time do Cruzeiro muita demora ali do time do Cruzeiro empatando o jogo por dois a dois aqui na semifinal quem vai ser para a grande final dia seis não quero botar o Clau-Clau Clau-Clau já está com duas horas que está aqui espera de alguém sair ninguém quer sair Gil fica reclamando agora com o Celso passou o Lício joga muito garoto é liso tabela o Lício de novo a bola cai no pé do Silas no Manamano chega Rich bate de direita bate para frente chega o Bandeira essa bola vai saindo aqui outra lateral para o time do Cruzeiro olha lá bota para fora está valendo reversão reversão de fora para fora e está a bola para ser dele se ele botar a bola em jogo olha que arbitragem aqui bota a reversão Evandro puxa para um lado puxa para outro chega Celso Evandro já deixou ali o Celso para trás chega na linha de fundo pode jogar a bola na área domina bate no primeiro para o Fraquinho Junielli contra a tranquilidade toma Ligbi conta para o alto chega Vandresso Manga Rosa experiência total da fera Manga Rosa essa Manga Rosa está amadurecendo está muito experiente vai sair o Joelso vai entrar o Cleito e o Clau-Clau e o Clau-Clau vai entrar e não sai ninguém o Clau-Clau é tão fraco que deixou ele entrar como um jogador a mais o Richard entrou agora deu um pênalti e já saiu então botou ele só para fazer o pênalti só para fazer o pênalti né Guzara exatamente muito bom aí o treinador bota o Richard para fazer o pênalti e ceder o empate de novo Alan bota lateral para fora jogo segue 2x2 aqui na semifinal do campeonato Crotaense é Crota Esporte 2 Cruzeiro joguinho rapaz são também dois ali o Ju foi puxado ali pela cueca o árbitro vale aí marca falta Gonzalez exatamente eu legalizo essas puxadas de cueca então o árbitro errou Eli Pinheiro acompanhando ao vivo Celso toma ele de chute por trás outra barabara do time do azulão mas bola na área de novo bola na área do time do Crota Esporte o Crota Esporte Guineiro já cobrou ali rápido toma ele de cotovela na cara do Guinos ali o árbitro tira de meta para o time do Cruzeiro de repartição machucaram ali a manga rosa e ninguém vai fazer flexão dele ele pedindo ajuda e ninguém vai preocupação tá dando os companheiros ali com banhosa travou a perna dá o piripaque do Chaves jogo segue paralisado ali em bola para o time do Cruzeiro de repartição chega naquele finalzinho de jogo 35 minutos nesse segundo tempo o campo segue lotado aqui na semifinal aqui o Cleitão do Maracujá o Gilson e o Lobão três lendas do futebol mais mudança vamos botar ali o Salim que a Fera Lobão é goleirão do time do Juventude de Tuncas Chaguinha já veio vai sair Paulinho Toninha Feitosa logo para a galera do Rio de Janeiro a galera vai comentando vai pedindo aquela lozão Wellington Alves Jadel Silva também Guineudo Guineudo já deixou ali o Luiz para trás bate cruzado Lequinha toma ele de chute Jonathan joga para dentro da área bola calina no pé do Salim Salim já dá a primeira cotovelada dele ali no jogo goleirão Felipe Pua ali fazendo uma ótima partida aqui na semifinal do campeonato Cronatense tirada a manga rosa Alain vai disputando corrida ali com o Theo quando ela fez a proteção ali a bola vai saindo tiro de meta para o Paredão Biel dois a dois Taiki Ferreira também é quando ao vivo Kleber Alves o Brutus não está por aqui não galera o Brutus do Popeye está o cabeça de Rolão está ali ele ali chega ali Junielli Ju tenta dominar ali não acha nada toma ele de bicona para frente com o Salim a bola vai saindo em lateral para o time do Cronatá Esporte campeonato Cronatense de futebol de campo dois mil e vinte um o campo está bonito está lotado aqui a cabeça grande semifinal Junielli sai jogando contra o adversário ali Evandro tocando meio com o Pulga o goleirão Biel faz ótima defesa ali sai jogando aqui com o Celso estamos trabalhando no nome de Davi Construções em Cronatá quer reformar o Curto e é na Davi Construções lá em Cronatá deu aquela cochila dali o time do Cronatá Esporte Ulisses bota velocidade joga ali na frente com o Cirrus menor para o Zagreirão Cleito ele sai jogando na frente com o Cláu Cláu Pierre toma ele de bicona para frente chega a Lequinha Jonathan chega na voadora a bola vai saindo ali em escanteio esse que deu para o time do Cronatá Esporte Luiz Teixeira o cara do Memes também com o Pantão Vivo vamos lá para o Neumar Batista que sempre acompanha o Viva Azeste e o Futuro escanteio ali para o time do José Antônio quando ao vivo escanteio ali para o time do Cronatá Esporte Júnior a bola quem sobe na bola parada bola vem aqui no segundo pau sobe de cabeça ali o Evandro o novo escanteio para o time do Cronatá Esporte o Atudeu é um árbitro voinador vamos para o Alisson isso aí Robos ali era time de merda exatamente tiro de merda porque tinha cabeçado era o Evandro então quem manda é o bandeirinha errando era um escanteio para o time do Cronatá Esporte ali Guineudo na bola sobe na bola parada a bola vem na entrada sobe o goleirão Felipe para o outro escanteio três escanteios seguidos Marcos o que é agora exatamente de um lado o Ju bate muito bem na bola e de outro o Guinness então é chumbo grosso de qualquer lado é o descanteio do time do Cronatá Esporte lá vem Ju a gente da branquela com carinho bola vem no primeiro pau sobe de cabeça olha o gol 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 foi foi ele Guineudo do craque de camisa número oito sobe mais que todas a guimã da sua cabeça gigantesca na branquela e ela vai morrendo o furo do gol por apenas um ângulo pra você curtir na tela da TV esse futuro 3 a 2 Cronatá Esporte carimba Gonzales carimba nada por que Gonzales porque é muito foi o guineu do mérito não dele que cabeceou no contrapé do goleiro e se culpa do goleiro que usou o contrapé pra pular o Cronatá Esporte volta fica na frente é 3 a 2 para o time do Azulão em cima do Cruzeiro de repartição o Jogê é bom vai pra cima ali Silas roubou a bola pode pintar o empate me batindo bateu bateu pra fora que jogão você tá tendo a oportunidade de acompanhar na tela da TV esse futuro dois gigantes do futebol Cronatá Esporte contra o Cruzeiro de repartição semifinal do campeonato o Cronatá esse jogo segue agora 3 a 2 para o time do Cronatá Esporte que joga de azul Junielli toma ele de bicota pra frente sobe Pita Pita um gigante ali o Pita só tira quando é a bola frontal diz que ele até não tirou campeonato Cronatá 2021 aqui na tela da TV esse futuro a torcida tá fazendo uma linda festa fumando ao redor do gramado Godalha pode pode que é pra manchar o pulmão de quem tá perto também bola fica ali na frente sobe lequinho sobe gel santo a bola cai no pé do Silvio no seu domínio o Theo Theo Gutierrez começa mais atrás com o Salim só foi botar o Salim no time do Cronatá Esporte virou Godalha é dedo do treinador o Lopo é Tererão e o Arnold aqui com a camisa do Cronatá Esporte jogando rápido botando reposição de bola rápido para o time do Cruzeiro esse Arnold é um ganador excepcional bola aqui para o time do Cruzeiro Alain joga lá na entrada da área sai que é sul galera o Biel segura firme um paredão no time do Cronatá Esporte Alain Gonzales um paredão a única bola que ele conseguiu segurar as outras duas foi fregaço galera segue nós lá no Youtube da TV Sem Futuro TV Sem Futuro de Betânia você é daqui sempre aquela moral para TV Sem Futuro também tem o Instagram da TV Sem Futuro TV Sem Futuro oficial também tem o Instagram do Gonzales Gonzales a lenda Ju gira para um lado gira para o outro demonstra a habilidade bate ali e chuta essa grama sobe o Andresso tenta o desvio tira ali o Pita sobe ali Lequinha vem botando impedimento vem botando impedimento ali a fera Lequinha o árbitro vai lá e marca Gonzales e deu cartão para o Lequinha por estar impedido ficar impedimento toma cartão nova regra agora que eu os botei desfoca aqui do tipo do Cura da Esporte a fera Chiquinho Macedo esse daí bate na bola como poucos Gonzales exatamente está reclamando ali com com o bandeirinha Eri vamos produções esse daí tem de muito de shows e a fera Eri vamos produções se quiser fazer aquela festazinha só falar com Eri vamos produções Jonas Jonas tenta o drivo ali para cima do Lequinha Jonas começa mais atrás ali com o Pita Pita toma ele de brincadeira para o alto sobe Clau-Clau Clau-Clau sobe igual o Bred ali mas ganhou exatamente ele não tem aquele impulso ele só bota a cabeça se duro e a bola bate bola vai sobrando ali na frente com o Clau-Clau perde mais um ganha Silas chega ali chega duro por trás ali no Silas e volta para a lateral lateral para o time do do Cruzeiro já cobrado Pulga Silas de novo outro lateral para o time do Cruzeiro estamos chegando aqui no finalzinho de jogo já com 44 minutos desse segundo tempo o time do Crota Esporte segue vencendo por 3 a 2 o juiz vai dar 5 minutos Gonzales 5 minutos meu quadro aqui ele não tem um dedo não exatamente é igual o Lula então só 4 4 minutos já cresce ele deixa o cotovelo na cara do Silas ali falta pira e goza para o time do Cruzeiro de repartição que pode chegar ao empate e foi exatamente dali que a Pulga fez o gol o primeiro gol que abriu o placar ali em cima do goleirão Biel o futebol amador é isso galera é torcida fumando perto do outro é torcida é espirrando é comprando fiado é bebendo é bebendo é cachorro no meio de campo isso aqui é o bonito do futebol amador o futebol amador é diferenciado por isso é falta ali para o time do Cruzeiro de repartição pulga na bola já bateu as suas asas a bola vem aqui no primeiro pau sobe de cabeça pressão total do time do Cruzeiro vem batida Celino é o teu domínio chega Alana naquela linda puxada ali a bola vai tirando um tinto do pote quase quase o gol de empate do Cruzeiro quase 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 o Alana pega aquela puxada linda a bola raspa o traversão meus amigos e os guardas estão só mutando ali exatamente os motos não estão nem se mandando as motos e eles mutando os guardas só mutando as motos jogo segue paralisado ali a Fera Ju fazendo aquela ceira 44 minutos agora é só ceira da Fera Ju malandragem total né Godalho malandragem fazendo aquela ceirazinha está nos acréscimos e vai ganhar aqueles minutinhos olha que é melhor tudo ok ali com a Fera Ju que fez ótima partida hoje aqui na grande semifinal próximo domingo tem mais galera próximo domingo tem Santa Tereza Esporte Clube contra o poderoso Andrade Esporte do time do Bio o time do Bio é o Andrade Esporte contra o time do pai do Arnold o Jocélio Silas a Langola chega atropelando a Langola bate de ter dedo lá na frente com o Guinas Tomlin de Chapo ali pra cima do Evandro Tomlin de Cotuvelada na garganta o ar do dedo já consegui tudo isso que você vai estar valendo agora o Eli deixa o pé ali no Evandro e o árbitro vai lá e marca a falta destaque vai para os árbitros né Godalho comprar aquele short de 1,99 na banca do Lobão exatamente aqueles shorts que você só usa uma vez e já rasga o fundo os melhores para igual é descartável que o Eli vamos proxão que aquele short de 1,99 você compra na feira ainda paga de 4 vezes falta de baritim do Cruzeiro Pulga bate na entrada da área só Belim pode tacar de novo o braço na bola ali o time do Azul vai lá e marca falta falta para o time do Cruzeiro já chegamos aqui aos 47 minutos desse segundo tempo é semifinal do campeonato o Cruatá esse de futebol de grama 2021 e estamos trabalhando no nome de Davi em Curduções em Cruatá também estamos trabalhando no nome de nosso posto nossa cervejaria nosso bar em Cruatá também estamos trabalhando no nome de clube Maranata de Betanha também estamos trabalhando no nome de Camelos Magazine lá em Pua organização JP Miranda novo patrocinador da TV Sem Futuro também estamos trabalhando no nome de deputado Caveirinho homem forte do futebol amador deputado Caveirinho falta ali para o time do Cruzeiro Felipe Poo bate na entrada da área foi empurrada ali Lequinha toma de bicu do ponto Jonathan passou chega ali vai disputar corrida levando pré-solta do time do Cruzeiro joga para a entrada da área a bola quica no gramado vai sobrando lá do outro lado com um goleirão Biel que defende sem muita dificuldade cai com a branca ali encaixada Ju de novo cai no chão ali dando cãibra nos olhos do jogo Godalio aquela cãibrazinha que só dá quando o time está ganhando no final do jogo essa malandragem total malandragem e aqui o médico do time a fera Zequinha esse daí foi formado em medicina profissional só anda com injeção letal para curar o alão do ratador e a fera Zequinha ele que tem mestrado aí de lá de veterinário a fera Zequinha Biel já tomou por conta da arbitragem Fábio já olhou para o relógio Alan tira ali dando confusão aqui do Júlio o alão Júlio velho com a cidade do abdico Fábio Fábio aí vai só na malandragem com a fera Júlio vai jogar bola na área ali o goleirão Felipe ajeita ali o gramado escavaca o pouco ali o gramado vai jogar bola na área do goleirão Biel joga bola 3x10 para o time procurar da esporte pode ser a última chance aí da repartição sobe Jú joga no bulto agora cai no pé do Vandresso vem a lateral ali o time do Croa da Esporte semifinal do campeonato do Croa da Ense 3 bolas em campo ali pode pode que o jogo está acabando para ver se tem que forçar o gol Márcio Antunes Cícero o Erivan Borges outro lateral final de jogo o time do Azulon é o primeiro finalista do campeonato Croa da Esporte esse 2021 Gonzalez exatamente mérito nenhum deles e se culpa do goleirão Felipe que fez a parte de história que tomou três frangas time do Croa da Esporte vence por 3x2 aqui na semifinal tchau